Variedades de prestígio e variedades não prestigiadas, variedades linguísticas. Esse é o assunto do vídeo de hoje, vou começar porque precisaria gravar alguns vídeos sobre isso. E então vamos lá, né? Variedades linguísticas e estrutura social. O livro que eu estou utilizando para construir essa playlist de sociolinguística, que é o estudo da língua falada, é este aqui, o link está na descrição caso você tenha interesse. Sociolinguística é uma disciplina da faculdade de letras, e eu já cursei, inclusive. E aí como concluí essa disciplina atualmente, eu ainda estou na faculdade de letras e vou permanecer nela por um bom tempo, porque eu faço poucas disciplinas, né? E já terminei essa disciplina, então me sinto minimamente confortável para gravar alguma coisa sobre. variedades linguísticas e a estrutura social. Como já foi dito, em qualquer comunidade de fala, podemos observar a coexistência... Deixa eu só ver uma coisa aqui antes da gente continuar, peraí. Acho que eu não vou encontrar... É... Bom, deixa pra lá. Como já foi dito, em qualquer comunidade de fala, podemos observar a coexistência de um conjunto de variedades linguísticas. Essa coexistência, entretanto, não se dá no vácuo, mas no contexto das relações sociais estabelecidas, pela estrutura sociopolítica de cada comunidade. Na realidade objetiva da vida social, há sempre uma ordenação valorativa das variedades linguísticas em uso. Então, se atribui valor às variedades linguísticas que existem em uma comunidade de fala, que reflete a hierarquia dos grupos sociais. Então, esse valor que é atribuído a uma variedade linguística, dentro de uma comunidade de fala, isso reflete a hierarquia. Isto, segundo essa autora, né? Isto é, em todas as comunidades existem variedades que são consideradas superiores e outras inferiores. Em outras palavras, uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Interessante isso aqui, né? Uma variedade linguística vale o que vale na sociedade os seus falantes. Constata-se, de modo muito evidente, a existência de variedades de prestígio, e aqui que entra o que eu comecei o vídeo de hoje, né? E de variedades não prestigiadas nas sociedades em geral. As sociedades de tradição ocidental oferecem um caso particular de variedade prestigiada, a variedade padrão. A variedade padrão é a variedade linguística socialmente mais valorizada, de que reconhecido o prestígio dentro de uma comunidade, cujo uso é normalmente requerido em situações de interação determinadas, definidas pela comunidade como próprias, em função da formalidade da situação, do assunto tratado, da relação entre os interlocutores. A questão da língua padrão tem uma enorme importância em sociedades como a nossa. Algumas considerações a seu respeito se impõem. Bom, no próximo vídeo eu quero continuar tratando sobre essa questão da variedade padrão. Não quero falar sobre isso ainda hoje. Hoje eu só queria trazer essa ideia inicial, que, como ela trouxe aqui no texto, que existe essa coisa de variedade linguística, uma ser superior e inferior à outra, em relação ao poder e autoridade que uma pessoa tem economicamente falando e socialmente falando na sua comunidade de fala. E aqui ela traz um conceito que até então eu não tinha trazido para o canal ainda, que é essa ideia do que seja uma variedade linguística de prestígio e uma variedade linguística não prestigiada. E aí, aliado a isso, traz um outro conceito do que seja a variedade padrão. Então, por que eu estou parando por aqui e não avançando sobre o que significa a variedade padrão? Porque aqui você já consegue entender o que seria, de forma bem resumida, a gramática que a gente utiliza, a gramática normativa, aquela que tem uma lista de regras, coisas que você precisa fazer. Isso é tido como reflexo da variedade padrão. Veja, vou dar um exemplo aqui. Estou gravando esse vídeo. A variedade padrão, ou aquilo que a gramática normativa nos traz como norma, eu não poderia, por exemplo, dizer estou gravando esse vídeo aqui, esse verbo, estou. Eu teria que dizer o quê? Estou. Estou gravando esse vídeo aqui e eu nem lembro da regra gramatical para o esse e para o este. Então, isso seria a variedade, seria não, mas isso é a variedade padrão. Quando nós falamos qualquer coisa que falamos, tanto numa conversa ou mesmo escrito, e que aquilo sai de alguma maneira, há um desvio da gramática normativa, então isso está deixando de ser uma variedade padrão, está entrando numa variedade não prestigiada. Existem níveis disso, né? Do quanto ela é não prestigiada, ou o quanto de desvio existe. Outro exemplo, digamos que eu estivesse aqui e falasse, você fazeria um favor para mim ou para mim? Esse fazeria, com certeza, é uma variedade linguística não prestigiada. E, na verdade, não aceita na maior parte das comunidades de fala, né? Então, essa variedade padrão, ela tem a ver com a gramática normativa, como eu já mencionei, e ela é uma variedade de prestígio. Então, quanto mais corretamente você falar de acordo com uma gramática normativa, mais você está, ou você faz parte daquelas pessoas que têm uma variedade linguística de prestígio. É essa que é a ideia que eu queria trazer no vídeo hoje. E, enquanto que as outras todas são as não prestigiadas. Só que, veja bem, você fazeria é estranho para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não vê, apesar de ser um exemplo, né? Apenas um exemplo bobo até, do que seja não prestigiado, mas, de modo geral, as pessoas já não aceitam essa forma de se expressar, né? Bom, eu espero que tenha ficado minimamente claro do que é que seja, o que significa isso, né? De uma variedade de prestígio, uma variedade não prestigiada, e que a variedade de prestígio é a variedade padrão, aquela que está de acordo com a gramática normativa, né? Que, em alguns casos, também é chamada de norma culta. Só que é estranho você chamar a gramática normativa de norma culta, porque é como se você estivesse dizendo que as outras pessoas que não seguem a variedade padrão, ou que não conseguem seguir, ou, enfim, de vontade própria ou não, não são pessoas cultas, como se estivesse dizendo isso, sabe? É meio estranho. Para quem estuda linguística, é meio estranho fazer essa distinção se uma pessoa é menos ou mais só de acordo com a forma de expressão dela, né? Enfim, esse é um assunto complexo, complexo, e hoje eu só queria mesmo trazer essa noção de que, para alguém que estuda linguística, uma faculdade de letras, traz consigo essa ideia do que seja, então, as variedades linguísticas e a estrutura social, né? E a estrutura social. Beleza, fico por aqui. No próximo vídeo eu vou, então, continuar tratando sobre a variedade padrão, a variedade padrão, né? Padrão, que é a variedade de prestígio. Temos, deixa eu ver, mais um... Bom, mais alguns parágrafos tratando sobre isso e depois sai disso. Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre... sobre estilística, né? A variação estilística, ou seja, que a gente modula as nossas... os nossos registros, a nossa maneira de se expressar conforme a situação. Esse foi o último vídeo que eu gravei aqui no canal. Beleza? No próximo, então, repetindo, continuarei tratando sobre a variedade padrão como variedade linguística de prestígio. Valeu! Até semana que vem, terça-feira, que eu gravo sempre esses vídeos de sociolinguística, que é a área da linguística que se interessa em estudar a língua falada.